Será que finalmente chegou o dia em que o corno lavador de dinheiro vai ser elogiado aqui no canal? Ah não! Fúria Mortal é o clássico desse maldito que por mais wotafoquismos e falta de direitos civis que tenha, no fim das contas temos que concordar com ele, porque tem um vilão que... só Jesus do SBT na causa, viu? Mas pelo menos vamos relembrar. Alguém sabe por que o Rich matou o Bob Lupo? Então vamos logo sem muita lenga-lenga, porque isso é só com o astro desse filme. O canal tá quase lá pra chegar aos 100 mil inscritos, então ajude a gente e clica no botão de inscrever. É de graça, pô! A loja anda fechada por um tempo indeterminado, mas você pode continuar ajudando com um pix maroto aqui pra poder ajudar o canal. Essa maravilha começa com Gino Felina... Ah não, Cigal, se fuder. Gino Felino? Que porra de nome é esse? Enfim, Gino e Bob Lupo, que são da... Veja bem, divisão de narcóticos e estão em uma tocaia pra prender alguns traficantes, de repente vem uma prostituta sendo atacada pelo seu cafetão. Como Cigal gosta das moças dessa profissão, não deixa isso barato. Mas, peraí, depois disso tudo, e a tocaia que eles estavam fazendo, o que acontece com esse caso? Eu não sei e o filme nunca explica e isso não tem nada a ver com o resto do filme. No outro canto do bairro, Richie Madano está aqui com os capangas e oferece dinheiro pra eles ajudarem a resolver um probleminha. E já na cena seguinte, o motor que vai fazer a trama andar é colocado em movimento. Enquanto foge, Richie ainda arruma um tempo pra matar esse bonecão aqui no carro. E na boa, na minha lembrança, o Richie era muito mais B10 do que esse virjão aí. Enfim, continuando. Cigal, que é um ótimo pai separado, claro, deixa o filho pra lá e vai pra cena do crime. E essa boinazinha é simplesmente divina. Mostrando que o Cigalverso existe desde sempre e ele é o senhor que manda nas leis desse mundo, Cigal, que, como eu falei antes, é da Narcóticos, resolve ir atrás de Richie pra resolver um caso de homicídio. Mas deixa eu fazer do meu jeito, só quero um carro frio e uma escopeta. Cigalverso, meu povo. As leis da física não são permitidas aqui. E a ex-mulher dele está pé da vida. E guarde aqui essa informação. Termina com isso pra resolver a nossa vida. Agora, o mafioso Dustin Hoffman, com desconto, é avisado que Richie matou Bob Lupo. E também coloca seus capangas atrás de Richie. Cigal agora vai conversar com o chefe da máfia local e podemos ver esse maldito mostrar todo o seu conhecimento em italiano. Olha que merda! Parece que está com uma batata quente na boca. Se fuder, viu? Já que precisamos encher linguiça pro filme ter pelo menos 90 minutos, agora Cigal tá andando pelo bairro e encontra o maior vilão desse filme. Um cara que tem a coragem de jogar um filhote pela janela do carro. E nessa aí, o lavador de dinheiro ganhou pontos, porque salvou o filhote. Como está sem ideias, Cigal resolve dar uma relaxada. Tá afim, lindão? E eu acho. Só acho que ali ele esqueceu que a câmera tava rodando e tava era dando umas voltas mesmo. E depois ele compra umas águas com esse menino, que só vai servir pra alguma coisa no fim do filme. E a sua mãe? Ah, ela tá bem. Graças a Deus. Parece que o roteirista entende bem como funciona um bairro. E por incrível que pareça, Cigal encontra com os vilões. E em vez de atirar em todo mundo, não. Prefere empreender em uma perseguição onde ele pode mostrar que não é dos mais inteligentes. Se fuder, Cigal, de onde que você tirou que ir por esses quebra-molas é mais rápido do que o cara que vai pela pista lisa? Ai, ai. Falo nada. A sua sorte é que você salvou o cachorro, porque senão eu já tava puto aqui. Os bandidos que, na boa, também não são dos mais inteligentes, em vez de fugir de Cigal, voltam pro bairro e entram em um açougue. Afinal, não é filme dos anos 90 sem a cena de destruição de propriedade alheia. O que Cigal, claro, sabe bem como fazer. Dando um tempo na caçada, afinal, a vingança é um prato que se come frio, o corno maldito vai comprar comida pro cachorro e, quando sai da loja, conversa de novo com o Dustin Hoffman de Outlet, que é o mesmo papo que ele já teve antes com o velho mais cedo. E tome humildade. Eu... Nunca agi como se fosse melhor do que ninguém, eu nunca fui mesmo. O dinheiro era uma gana danada. Eu sempre queria fazer o que fosse preciso pra resolver as coisas. Aham. Quem não conhece, até compra. E que porra é essa? Ele tá benzindo o carro pra abrir? Enquanto isso, capangas do mafioso vão até o bar do irmão de Hit. E Cigal, mostrando o quão gente boa é, vai até a casa dos pais de Hit pra avisar que ele vai matar o filho deles. Muy amigo. Faça com que se entregue. Senão, eu vou matá-lo. Como já tem algumas horas que bateu em alguém, Cigal resolve também ao bar do irmão de Hit e... bom. Alguém sabe por que o Hit matou o Bob Lupo? Foda-se os direitos civis. Eu não sei de nada. Eu não estou brincando. E depois dá um pau em todo mundo usando apenas uma bola de sinuca em um pano. Porque afinal, só dá tiro quem não se garante no soco. E o Cigalverso é tão distorcido da realidade que todo mundo, do bandido mais ralé ao alto da máfia, todos têm medo do Gino Gatinho, é, quer dizer, felino. Mais uma vez, Cigal esquece que as câmeras estão rodando e é pego em um momento de lazer. Como a trama desse filme é mais fina do que o cabelo desse sonegador do caralho, o Dustin da Shopee mais uma vez volta ao chefão da máfia que mais uma vez o manda atrás de Hit. Ah, se fuder, o cara já está fazendo isso o dia todo. Tem que mandar de hora em hora igual o resultado da telecena? E mais uma vez, Cigal vai falar com os mafiosos. Por que vocês estão arrasando minhas paradas por toda a cidade? Eu não gosto de você. E olha, jamais eu gostei. Oi, that escalated quickly. Eita, do nada? O que mudou de cedo pra agora? Prazer enorme ver você. Meus cumprimentos e meus receitos. Eu não sei e o filme nunca explica. Agora, pra mostrar o quão bedé Cigal era desde criança, ele conta uma historinha lenga-lenga pro Dustin. Eu disse pro cara o seguinte. Ei, você aí! Saia logo dessa mala! E o cara sumiu. Disparou que nem um raio. Que nem a luz. Você tinha nove anos e assustou o cara. E é só isso. Do outro lado da cidade, porque não é possível de isso tudo acontecer em um bairro e a polícia não fazer nada, Hit chega a um maldito desmanche pra trocar de carro. Em mais um momento de lazer, Cigal vai até uma boate. Outro local obrigatório de investigação nos anos 90. E ele vai falar com a irmã de Hit, que é a dona do lugar. E ela fala que não sabe onde o irmão está. E tome mais um pouco de direitos civis aqui com o nosso mestre em lei civis. Prepare-se. Pra quê? Eu vou prender você. Na delegacia, Cigal ameaça deixar a irmã de Hit presa por um artigo que ele conhece de cor. De aqui, você já viu essa aqui pelas ruas? Várias vezes. Que tal 240.25? É prostituição, meu amor. De volta à oficina, a polícia cerca o local pra poder pegar Hit. Mas, peraí. Quem avisou a polícia que Hit tava ali? Eu não sei e o filme nunca explica. Mas, sei que sobra pro cara na cadeira de rodas, coitado. O dono do Cigal Verso agora invade a sala do amigo morto. E mostrando toda a sua destreza com canivetes. Nem fudendo que ele abriu aquela gaveta ali assim. Mas, pra quem benze portas de carro, tudo é possível, não é? E descobre umas fotos comprometedoras de Bob. Porque, afinal, ali na gaveta do trabalho é o melhor lugar pra deixar guardado, não é? O pai de Hit volta à delegacia e não acrescenta nada. Tirando isso. Mas não te preocuparei, papai. Eu vou deixar que o senhor passe esta noite aqui. Tá. Mas e a mãe dele? Vai ficar sozinha em casa? What the f... Depois, Cigal chama a irmã de Hit e mostra as fotos. E também... Então, vou manter vocês dois aqui hoje à noite para que fiquem vivos. Tá bom, gente. Mas e a véia? Vai ficar sozinha chorando em casa? Eu não sei e o filme nunca explica. Não me pergunte por quê, mas a ex-mulher de Cigal está na casa dele quando ele volta. Já comeu alguma coisa? Dois biscoitos pra cachorro. E está duro, certo? Eu estou pensando nisso. Pra mostrar mais uma vez a sua origem humilde, esse corno lavador de dinheiro conta uma outra historinha lenga-lenga pra sua, veja bem, ex-esposa. Máquina de afiar que funcionava com o pedal. E voltar à noite com... com nada pra dar à esposa e à família pelo trabalho feito. Era seu pai, não era? Sério, moça? Ele nunca te contou essa história quando vocês eram casados? Que belo casamento devia ser e... O Tony precisa de um pai. E eu de um marido. Uau! Como assim? Do nada? Só por conta dessa historinha você caiu no papo desse maldito? Ah, se foder, viu? Eu amo você. Bem feito. Ficou no vácuo. E te manda uns capangas pra matar Gino Miao. E então o cigarro tem a chance de brilhar fazendo o que mais sabe fazer. Atirar sem olhar e matar pessoas. Ah não. Essa do corredor foi demais até pra mim. Se foder, viu? E ainda temos um momento pra frases de efeito no melhor estilo marcado pra morte. Vai atirar num cara desarmado? Não. Um pensou que era de aço e o outro que podia voar. Então? Eles se enganaram. Como não é de ferro, o cigarro volta mais uma vez a boate. Agora pra falar com uma garçonete. E descobre que a mulher da foto com Bob é a namorada de Ritchie. E Ritchie, que além do estilo virjão Paulo Cogos, ainda é corno. Parabéns, meu senhor. Realmente esse cara era bem mais B10 na minha memória. Ele descobre o endereço da moça, mas quando chega lá ela já está morta. Enquanto isso, no bar do irmão de Ritchie, ele mata os capangas dos mafiosos. Mas isso não acrescenta em nada porque ele já estava fodido com a máfia do mesmo jeito. Continuando. E depois, como a coincidência é a mãe do roteiro ruim, ele e os capangas vão pra casa de uma ex-prostituta que, ora ora, é vizinha do tio do menino que vende água pro Cigal. Que coisa, não? E sim, por conta dessa coincidência, o menino liga pra delegacia e avisa Cigal onde o vilão está. E claro, Cigal vai pro local e faz das suas cegalices, matando todo mundo no lugar. Mas quando chega a vez de Ritchie, vamos na pancada que é melhor. E como esperado, mata o vilão. Dustin da Shopee chega depois de tudo resolvido, e o maldito do Cigal ainda faz isso pra incriminar o mafioso. Conte pro seu patrão o que fez. Você cumpriu o código, tá? Tá maluco? Essa índole desse maldito é muito duvidosa mesmo, viu? E fim. É... não? Ainda não? Como temos que terminar com uma nota positiva, igual o Jornal da Noite antes de começar a novela, Cigal e a esposa estão passeando. E foda-se o filho, deve ter ficado com os avós. E mostrando mais uma vez que a coincidência é a mãe do roteiro ruim, ora ora, ele encontra o cara que jogou o cachorro pela janela. E agora sim, fim. Pra cereja do bolo, vemos os créditos finais com os melhores momentos de Cigal no filme. Ao som de uma música, conforme esperado, escrita por ele. Esse corno... quer dizer, corno é o hit. Esse maldito lavador de dinheiro se acha realmente muito versátil, não é? Se fuder, viu, Cigal? Tchau!